Aplausos Vamos conhecer Vamos conhecer Ursinhos quadrados Vamos conhecer Vamos conhecer Ursinhos quadrados Eu tenho uma Ursinha laranja O seu nome é Lira Eu tenho uma Ursinha laranja O seu nome é Lira L-I-E-I-A 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 O seu nome é Lira Eu tenho uma Ursinha rosa O seu nome é Nina Eu tenho uma Ursinha rosa O seu nome é Nina L-I-E-I-A 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 O seu nome é Nina L-I-I-A L-I-E-I-A L-I-E-A L-I-E-I-A T-U-T-U Seu nome é Guzú Eu tenho um ursinho verde Seu nome é Fred Eu tenho um ursinho verde Seu nome é Fred F-A-E-D F-A-E-D O seu nome é Fred Eu tenho quatro ursinhos quadrados Muito engraçados Eu tenho quatro ursinhos quadrados Muito engraçados Ursinhos quadrados Ai gente Si vola fino a qui Dal firmamento volando giù Guarda le sue sorelle Che si affacciano lì nel blu E se una trema Que si affacciano lì nel blu F-A-E-D A-E-D A-E-D A-E-D